Dezenas de deficientes visuais já podem sorrir sem se preocupar. Uma ação realizada no sábado garantiu atendimento de graça. Foi a terceira edição do Sorriso Solidário. Veja mais detalhes com a repórter Vivian Maia. A recepção ficou cheia de crianças e adolescentes. Foi uma festa só. Nem parecia que todos estavam esperando para sentar na temida cadeira do dentista. A Sara achou o máximo, cantou e tudo. Mas em casa, a avó conta que ela dá o maior trabalho para escovar os dentes. Ela não deixa passar o fio. A escovação dela, você tem que cantar, inventar para escovar os dentes. Cerca de 50 deficientes visuais foram atendidos durante a última edição do projeto Sorriso Solidário, nesta clínica em Goiânia. 15 profissionais passaram o dia de sábado cuidando do sorriso dos alunos de um centro de reabilitação. E não cobraram nada. Tinha até medalhista na fila. Mesmo não enxergando, o Everton tem um currículo esportivo de dar inveja. Eu já ganhei medalha de prata, de bronze e de ouro. No ano de 2013, no final do ano de 2013, eu fui para as Paralimpíadas Escolares. Lá eu fiquei em salto, eu fiquei em terceiro. E ele sabe que um atleta exemplar cuida da saúde. Deve ter higiene, uma higiene bem incorporada, com certeza. Com o Michael estava tudo bem. Nenhuma cárie. Ele ganhou uma aplicação de flúor e limpeza. Só não escapou de um puxão de orelha. Eu não passo muito de todos os dias de experimentar, então eu vou começar a passar todos os dias. Escavar o dente só depois de comer. Após o atendimento odontológico, os pacientes ainda recebem brinquedos e cestas básicas, arrecadados pela equipe que organiza o projeto. Para um dos responsáveis pela iniciativa, essa é uma maneira de chamar a atenção para a carência desse serviço na rede pública. Isso é um grande motivo para a gente poder ajudar mesmo. A deficiência que nós temos, não estou dizendo que a gente vai melhorar todo mundo, mas essa parcela de hoje vai ficar um pouco mais satisfeita com o tratamento e com as coisas que ele vai receber depois. Olha, isso é um projeto realmente muito bonito. Parabéns ao Instituto Ricardo Chimada. Já é a 15ª edição, centenas de crianças já foram atendidas por esse trabalho solidário. Os odontólogos, que são muitos, que não cobram nada, fazem esse atendimento. Também pelas outras pessoas, profissionais liberais, empresários, que fazem a doação de cestas básicas, de roupas, de alimentos e de lanche, para que essas crianças tenham um dia diferente. Parabéns, então, pela iniciativa do Sorriso Solidário.